A capital já captou, é capitão Wagner, é 44 Né 4-4 e confirma, 4-4 e confirma Voto Wagner e prefeito, é 4-4 e confirma Né 4-4 e confirma, 4-4 e confirma Voto Wagner e prefeito, é 4-4 e confirma Cuida Fortaleza, a sua vez chegou É 4-4 pra prefeito, a capital já captou Cuida Fortaleza, a sua vez chegou 4-4 pra prefeito, a capital já captou É 4-4 e confirma, 4-4 e confirma Voto Wagner e prefeito, é 4-4 e confirma 4-4 e confirma, é 4-4 e confirma Voto Wagner e prefeito, 4-4 e confirma Eita Fortaleza, a capital já captou É 44, é 4-4 e confirma Capitão Wagner e prefeito, é 4-4 e confirma Vem pra gente, vem com a onda Voto Wagner e prefeito, é para nos chamar A capital já captou É 4-4 e confirma Voto Wagner e prefeito, é 4-4 e confirma É 4-4 e confirma 4-4 e confirma